Transamérica Porque eu, porque não Eu acho que vocês estão bem Estão muito bem Está filmando bem A equipe boa A equipe está tudo certo Eu estou aqui desde 1992 Peimidos pelo Santos Mas o time é muito bom Ele é muito bom Ele é muito bom Pronto Uma sessão boa no clipe E a gente coloca os clipe De tudo que nós temos aqui As luchas bombadas Aqui na 100.1 Também cobriu a galera da equipe bolso O programa Então muita coisa boa Novidades, entrevistas, questões Tudo no blog da Esco Rápido E a galera pode participar Sessão de deixando um comentário A gente está na sessão Um horário de recado Você pode colocar a sua opinião E vem em contato com a gente Para o melhor que você já viu Boa tarde Eu me senti, cara, agora Eu me senti, como diria a vinheta aí A última boate do programa Tá aí o boato de que a banda ia acabar E tal E agora a gente tem uma outra informação De que a banda não vai acabar E sim que Tuka Fernandes estaria saindo Certo, cara, isso E quem assumiria o posto de vocalista do programa E aí 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 E aí